Olá meus amigos do canal Chakra Justo, seja bem-vindo novamente em nosso canal. Hoje eu vou mostrar novamente para você aqui o meu pezinho de maçã que eu plantei através de sementes. Já postei um vídeo aqui anteriormente mostrando para você como eu plantei, que foi através de sementes, fiz a mudinha e hoje já está dando as maçãzinhas. Eu vou mostrar para você aqui a quantidade de maçã que está aqui. Olha só, olha só esse cacho, cheio de maçã, está vendo? Só que aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco maçãs. E tem outra aqui, olha só, está cheio de maçã. Vou mostrar para você ver aqui que funciona você plantar através de sementes. Olha só a quantidade de maçãs que tem aqui. Olha só que estão dando aquele tom avermelhado aqui na beiradinha, está vendo? Olha só o tanto de maçãs. O passarinho acabou mexendo em uma aqui. Os passarinhos também aproveitam e acabam comendo alguma coisa aqui. Mas não tem problema não, eu planto aqui justamente para isso. Para a gente comer e também para as aves aí, os passarinhos comerem à vontade, porque eu planto bastante fruta aqui. E deixo também para os bichinhos, porque a gente não dá conta de comer e acaba estragando. Então os bichinhos comendo também aí já está muito bom. Tem mais lá em cima, olha só. Está cheio de maçã aqui e é um pezinho que eu plantei através de sementes. Eu comprei a semente no mercado. Aliás, eu comprei a fruta no mercado, retirei as sementes, plantei. E hoje estou colhendo maçãs aqui na chácara. Não vou mais precisar estar comprando a fruta aí. Porque geralmente quando a gente compra as frutas aí, eles colocam muito agrotóxico aí, para a fruta não apodrecer, para durar mais tempo. É muito veneno aí que a gente acaba consumindo isso aí e que faz muito mal para a saúde. E aqui não, é um produto natural aí, 100% natural, não tem agrotóxico nenhum, não tem veneno. Muito saudável, muito bom para a gente estar comendo aí. E hoje então, mostrando para você um novo vídeo aí do pé de maçã, para você ver que funciona, que você pode plantar sementes aí tranquilamente, que em pouco tempo você vai estar colhendo maçã. Dois, três anos mais ou menos, você vai ter maçãs aí na sua hortinha. Está legal? Mais um vídeo para você no canal Chácara Justo. Hoje mostrando aqui um pouquinho das maçãs, aqui no pezinho aqui que eu plantei. E agradeço a você por assistir a mais este vídeo. Ou em breve eu posto mais novidades para você acompanhar com a gente aqui no canal Chácara Justo. Está legal? Peço a você para dar um like aí no vídeo. Você que não é inscrito, se inscrever. Para você acompanhar as atualizações. Obrigado pela atenção. Grande abraço. Em breve mais vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.